E aí, pessoal? Vou fazer hoje esse vídeo muito especial, que é de um filme que eu gostei bastante, que até me inspirou a cortar o cabelo assim, que é o Anjo Loiro, de 1973, quando a nossa Miss Brasil, famosíssima Vera Fischer, recém estava se aventurando ali pelos filmes nacionais. Então, assim, o que eu vou falar desse filme, né? É um filme, assim, muito simples, mas que, ao mesmo tempo, não chega a ser que nem aqueles outros filmes que foi se aventurando lá nos anos 80, das pornochanchadas brasileiras. Não é nesse nível. É um filme inocente, vamos dizer assim, no qual ali tem o Armando como Mário Benvenuti. E ele é um professor ali quarentão, que só se preocupa com o colégio, só se preocupa com seus alunos, e ele vê que o Mário, que é um dos alunos queridos dele ali, está se envolvendo com uma moça que deixou ele sem o foco ali para estudar. Olha a preocupação do Armando, né? E o que acontece? Essa moça é a Laura, que é a Vera Fischer. Então, ele começa a... como é que eu vou dizer assim, né? Ele tenta afastar a Laura do Mário e acaba se apaixonando por ela sem querer, sendo que ele falava que, né, ele não se apegava a ninguém, que ele é super, né... É a vida dele, ele é super metódico, ele só se importa ali com o lado profissional dele, coisa e tal, que nem uma mulher, prendeu ele, aquela coisa toda, e pá, a Laura lá com seus 17, 16 anos acaba prendendo esse professor. E aí ele começa a se aventurar em outros níveis que ele nunca imaginou que ele ia fazer, né? Ele se apaixona por ela e quer tudo com ela, só que essa Laura não é muito boa coisa. Ele vai descobrindo isso, mas a paixão é tanta que ele fica cego até as piores coisas irem acontecendo. O que eu gostei mais nesse filme foi porque a Vera Fischer é muito bonita, e também toda a temática, anos 70, desse filme é muito legal. Eu gosto de coisas vintage, então, aquelas roupas, aqueles cabelos, aquelas maquiagens, aqueles jeitos, é tudo muito legal. Então, é um filme, assim, nostálgico pra quem gosta de anos 70, anos 60, e as coisas que acontecem são realmente, assim, bem coitado do Armando.